De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ah rapaz! Não é jegue não, é jumento! Tava ruim lá na Bahia, profissão do Baia Fria Trabalhando noite e dia, não era isso que eu queria Eu vim vim embora pra São Paulo Eu vim no longo do jumento com pouco conhecimento Enfrentando chuva e vento e dando os peitos fedorento Até minha bunda fez um calo Chegando na capital, um puta prédio legal As mina pagando o povo, meu jumento tava mal Precisando reformar Fiz a pintura e pontei quatro ferraduras Troquei a outra dentadura e foi completa belezura Eu instalei um rodista Descendo com jumento na móvula Trapassei farol vermelho e dei de frente com uma mula Saia voando, parecia um foguete Só não estourei meu corpo Estava de capacete Me alavantei o dono da mula Gritando e o povo em volta Tudo olhando e ninguém pra me socorrer Fugiu de montanha E me deixou com as prestação E hoje eu tô arrependido de ter feito imigração Volto pra casa fodido com um monte de apelido Que lindo O mais bonito é cabeção Que lindo 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 Que lindo